Repton, sejam bem-vindos a outro episódio de Valhalla E tá na hora de falar com Uba Começar a grande batalha de Tamworth Ele já falou isso no último episódio Vamos fazer o quê? A gente ia conhecer a cidade de Repton Sim, e eu pretendo fazer isso, só que eu vou fazer isso depois da batalha de Tamworth É uma ordem estranha pra fazer as coisas Mas essa cidade, como o Ivor já belamente descreveu no último episódio, é uma pocilga Então, nós e a pocilga nos entenderemos no futuro Hoje, preciso descer isso aqui Deve ter um jeito Segura a onda, Bargast Meu querido Bargast lindo Fica aqui Eu volto Provavelmente nada Maravilhoso Não dá pra pular daqui Vou descer da maneira antiga, atravessando a paradinha de pano Banner Belíssimos os cavalos de vocês, hein? Vocês vão cavalgar pra lá? Sudeste Leve os homens aos portões de Tamworth Vamos inundar as planícies E que Burgrid chore quando vir o que o futuro reserva para este reino Estou do seu lado, não precisa gritar Eu vou de Bargast Que lindo Vamos nessa então, Uba Eivor Já afiou seu machado? Vamos ao bater das lanças E para o trovejar dos escudos, sim É bom ter sua companhia Lutar ao lado de lendas como vocês é uma honra Eu ouvi histórias das suas conquistas Agora posso fazer parte Vamos tecer nossas sagas juntos Um fio após o outro Venha, menino Da sua delicadeza vamos forjar um homem Moldado na bigorna da guerra Não é preciso que alguém lute pra ser Anda Anda Acalme-se, Ivar A luta não é aqui É A luta não está em lugar algum nesse menino Um menino que por acaso é filho de Cheil Por que não está nos aposentos dele? O futuro rei quer um herdeiro versado em batalhas É hora de lhe provar que é capaz, não acha? E esse garoto consegue lutar? Não vai herdar nada se morrer, Ivar Ele sabe usar uma espada? Eu treinei um pouco Eu só... Não quero matar ninguém Esses homens são meus amigos Meus compatriotas Relaxe, Reisin Não vou mais chamar você de amigo Pode agradecer ao seu pai por isso Ivar Ele vem com a gente E se alguma coisa acontecer com o garotinho Eu aguento a punição que nosso futuro rei inflige Ele vai querer arrancar sua cabeça Hahaha Ouviu isso, menino? Se você morrer, vou ter que matar seu pai É, se esse moleque morrer vai ter outra guerra Volte, Ivar Temos um longo caminho até Thunworth Eu estou montando Não, não quero montar no seu cavalo Os cavalos nojentos Eu quero meu baggest Você terá que aguentar, meu irmão Ele sempre inventa algum jeito de fazer graça Pronto Vou me lembrar disso E abra bem os olhos Sentiu isso, J-Albert? O vedor da inveja Da nossa amizade profunda Eu acho Perfeito O que o filho de J-Wolf veio fazer em Rapton Parece interessante Eu adoro matar então Sua avó Eu quero saber melhor O Sigrid continua ressentido Então foi um êxodo em massa da Noruega? Foi sim A Noruega agora é a província de um jovem rei Chama-se Harald Um garoto maduro para sua idade Não fica bravo por ele ter desalojado você e os outros? Fiquei Por um tempo Mas as semanas do mar apaziguaram minha raiva Para ser sincero Percebi que admiro bastante o rei Harald Por meio de armas e palavras Ele pacificou as terras que chamo de lá Pela primeira vez na memória de qualquer homem Ou nas canções de escaldos A Noruega tem um rei Só um E isso é um feito então É impressionante mesmo A Inglaterra tem metade do tamanho da Noruega Mas ainda temos quatro reis para quatro reinos Percebe? Como eu não ficaria impressionado? Não, Harald é um bom homem Com ideias grandiosas Vejo isso agora Sou só seis anos mais novo que ele E ainda não tive minha primeira batalha Não consigo imaginar o quão habilidoso e sagaz ele foi Sua primeira batalha se aproxima jovem Chaelbert Depois desse dia Seu progresso será rápido? Não sei se quer um crescimento tão rápido Na verdade Chaelbert Meu pai é que tem grande parte da minha raiva Não o vei Harald Meu pai concedeu o meu direito nato a Harald Sem meu consentimento ou conhecimento Tão fácil quanto se entregasse um barril de hidromel Não foi só uma mentira Foi trair minha confiança Essa ferida ainda me dói Seja uma bênção ou uma maldição A família é sempre prioridade Boas palavras Se não fosse um weip Contrataria você como meu escaldo Escaldo... Soa um pouco como Skok Nossos trovadores da corte É isso que quer dizer? Certo de novo Fascinante A harmonia entre as nossas palavras e as de vocês é significativa Como se fôssemos primos distantes Separados por um oceano de tempo além do espaço Gosto dessa ideia Bastante E é nessa hora que o Bargast brilha Tem um cara passando na água Atropela ele Ah... Esses caras vão lutar do nosso lado, não vão? Estão vestindo a roupa do clã Beleza Bacana Vem aqui entre Uba e Iva Eu devia ter ido na frente Eu sabia o caminho Só tem o mapa Batalha de Temor Se aproxima Hora de sangue Mutilação Mutilação é a minha parte favorita Ou saem mutilados Enquanto a gente cuida da nossa vida É a vida? É, é, é... Quase que eu fui pro lado errado Mas eu não fui Desculpa, Uba Desculpa, Uba Desculpa, Uba Desculpa, Uba Desculpa, Uba O rato Olha esses ratos pagãos Criaturas vorazes e indecentes Pisando em local sagrado Cuidado, milord Esses ratos estão em maior número Estou vendo, imbecil O que vamos fazer com eles? Aconselho fortemente ouvir o que eles querem Não vamos sobreviver a uma luta É você, Lelfrid? Como se recuperou depressa? Começa a me perguntar se é um homem Ou um deus embaixo de toda essa armadura Um homem de deus está diante de você, Iva Orgulhoso e firme Aquele é o ten de guerra do Burgrat Matou uma dúzia dos nossos em uma emboscada no rio Trent Foi parado pelo machado do Ivar Que péssima descrição de um arremesso perfeito de 30 metros Chega de barulho, pagãos Digam o que querem Viemos pegar sua coroa, milord Com ou sem sua cabeça nela? Admiro a sua ambição, herege Mas o que você pede é impossível Nenhum danês jamais ocupou Nem ocupará o sagrado trono da Mércia Que bom que temos o Chewulf Não se preocupe Temos o nosso Mércio também Chewulf, você diz? Quando eu acabar com vocês Eu vou executar aquele ten tolo por traição Meu rei, eu poderia sugerir uma abordagem mais comedida Este falatório me cansa Vocês pisaram nas nossas terras Derrubaram nossos monumentos Demos pratas a vocês Comida pra sua gente E agora, apesar de tudo isso Vocês continuam se apoderando do meu reino Já chega Nós morreremos defendendo o que é nosso Custe o que custar Se quer minha coroa Uba, filho de Ragnar Você terá de pegar ela das mãos frias do meu cadáver Para as muralhas De volta ao acampamento Reúna os homens Tomaremos Tenworth esta noite Eivor Diga ao capitão que estamos prontos para marchar Aivar e eu vamos reunir os homens Você sabe como operaram o Ariad? Eu já vi como são os avos Eu quero você no comando do nosso Você é forte e ágil Estarei lá Eu também Interessante Então vamos falar com o capitão Se eles insistem Todo mundo cavalgando junto Cavalga pra cá Cavalga pra lá Mas eu não cavalgo Eu ando de Bargast Acho que o nome disso não é cavalgar não É um cavalo Você vai saber E aí está você Você deve ser o capitão Então capitão, o negócio é o seguinte Eu vim aqui pra um banho de sangue E eu ainda não recebi o meu banho de sangue Com quem eu falo a respeito disso? Quem é você? Estou com os filhos de Ragnar É hora de mobilizar o Ariad Burgred queria uma luta Agora vamos dar uma a ele Tudo pronto pra marchar? Sim, vamos atacar Vamos Chegou a hora de capturar um reino O que nós vamos fazer com ele? Chalbert Tem algo errado? Eu conheço eles, Ivan Dividimos uma cena Nem duas semanas atrás Lelfred me ensinou a empunhar uma espada grande Ele é um amigo Amizades acabam Muitas vezes pela ponta da lança Não é tão simples assim Ainda mais com Lelfred Ele só está seguindo ordens Quando a marcha começar procure uma barraca vazia para ficar Não pense que sou covarde Não tenho medo da guerra Só não quero matar meus amigos Não existe outro jeito Lute ou esconda-se Você decide Tem umöm Devemos Mulher 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 Hora do arítio Sangue Carne Peraí, vai cair muito de flecha Deixa que eu faço Deixa que eu faço, eu sei fazer Dá licença, ele não sabe fazer Vamos lá, pra trás Peraí, vai cair, se proteja, flecha Muito bem, essa coreografia está muito boa Vamos lá Peraí que tem um cara me batendo Ele gostava muito daquele machado Era lucido dele Dá licença Não, 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 pra trás, agora Vamos lá, pessoal Bota força nessas próprias Porta pra derrubar Quase Ei, eu ia dizer isso Não com a minha fala, não Sai de trás de mim, tá atrapalhando Proteja o seu... Agora vamos, jurou Muito bem Esses caras sabem seguir instruções Prontinho, agora vocês carregam esse troço até o próximo portão Ou se é que tem o próximo portão Olha que bacana, hein Qual de vocês já me dá o banho de sangue? É você? Se gentil Excelente Ei Prontinho É divertido Eu tenho que ir para a palhaçada Temos que destruir a barricada Flecha na cabeça dele Flecha na cabeça dele Eu tô me acertando com esse martelo Eles quebraram sozinhos Muito bem vocês aprenderam na hora que eu falei Ótimo Vamos lá Só mais um portão Esses caras são covardes Me dá isso aqui Peraí, peraí, não faz sentido não Fatiando a... machadando a cara do maluco Vamos Vai zelar, hein Protege, protege E aí Para lhe Tá muito perto Pra que vocês treinaram a vida inteira? Isso, siga, me ajuda. Protege. Acho que não é só um problema. De novo. Acho que agora cai. Vamos ver. Proteça, não sei. Vamos embora. Isso. Cadê? Tá, vamos matar os atiradores. Os piqueiros. Cadê os atiradores? Alvos. Alvos. Deveria dar um jeito nos piqueiros. Vamos lá. Isso. Outro com vocês. Vou pegar os atiradores. Eles estão pra lá. Deixe comigo. Tem frutinhas aqui. Vou deixar uma pra vocês. Que gentileza da minha parte. Frutinhas. Os guerreiros de elite do rei Burgred. Então não são arqueiros. São guerreiros de elite. Não faz sentido agora. Tem que eu assassino ele. Não tem essa de assassinar aqui não. Batalha de honra. A gente vai lutar. Me ajudem aqui. Eu ia matar ele agora. Não acredito que você fez isso. Não vai ficar avoraçador. Eu vou bater no outro então. O inferno te espera. O inferno não tá me esperando. Mas eu vou pra lá. Peguei. A fúria de Helheim. Você não queria falar do inferno? Olha o inferno que é na sua cara. Pronto. Tá feito. Olha só falta aquele ali. Vem. Vamos de novo. Não, é em mim. Eu tenho que dar parry. Sem parry não vai rolar. Vai. Tô fazendo hora extra. Agora é só entrar lá e arrastar o rei pra fora. Pera aí um minuto. Acabou, Burguent. Agora baixa suas armas e renda-se. Eu te ajudo. Essas portas são pesadas. Eu já vi várias aqui. Oba, tem que ser ao mesmo tempo. Pegue três homens e vasculhe os fundos. Olha em volta. Veja o que encontra. Vou chamar Cheywolf e dizer que achamos o trono dele. Ah, foi uma bela briga. Hum? Mas percebi que estava faltando um Waitlin. Onde estava o filho do nosso rei? Cheybert estava aqui. Talvez tenham se desencontrado. Suas mentiras são como você, Haymor. Grandes e ousadas. De nada, Haymor. Você achou o trono do rei, mas não achou a coroa dele, né? Então... Quem se deu mal? Será que ele foi parar? Tá legal, Haymor. Eu quero pistas do seu paradeiro. Talvez ali... O que temos aqui? Aqui diz, carta de Maidlet. Minha querida irmã, perdoe-me por não ter escrito antes. Agora você entende que não voltarei mais para casa. Os vaneses avançaram mais para o interior e o rei Burgred não fez nada a não ser provocá-los. Embora meu coração anseie por voltar, não posso abandonar meu dever, pois temo que muitas pessoas morram. Enquanto estiver aqui, posso protegi-las. Mesmo que isso signifique perder a vida, eu sei que você entende. Com o Mr. Roderick. Ainda não acredito que o filho do fazendeiro de maçã se vai me tornar tio. Sua barriga já deve estar enorme. Lembro de você dizendo que se fosse um menino, daria o meu nome. Reço todas as noites para que seja menina. Seu afetuoso irmão, Lelfred. Parece que Lelfred discorda do feio, mas é fiel ao dever. Um homem leal. Achei que eu ia ter a chance de matar esse cara. Onde é que ele foi o barato? Burgred chamou ajuda. Conseguiu o auxílio de homens poderosos. Mas quem são os guerreiros de quem ele fala? Que tal essa carta? Diário de Burgred. Hoje descobri que aquele que chamam de Halfdon partiu da Mércia. E pôs seus irmãos no comando. Partiu como se me destronar fosse quase certo. Não poderia estar mais enganado. Os herésios podem ficar com o réptil. Desenterrem os reis da Mércia e espalhem seus ossos por aí. Não me importa. Não me abalarei com essas tentativas frágeis de prejudicar minha reputação. Acham que podem voltar? Meu povo contra mim? Não. Os Mércios de toda parte vão lutar pelo seu rei querendo ou não. Ele é um rei muito bom, né? É, absolutismo é assim. O que não faltava era pão seco. E que tal aqui? Aqui tem mais uma. Livro de Contas Real. Ao todo poderoso rei, nós temos um acordo, isto é, se até o momento em que esta mensagem chegar for seu traseiro que estiver ocupando o trono da Mércia. Eis o que sei. Os filhos de Ragnar têm falado com um dos nossos. O nome dele é Chewulf. Juntos, estão tramando para destronar você e colocar ele em seu lugar. Um norueguês chamado Sigurd veio e se aliou aos irmãos. Logo haverá um ataque. Prepare seus homens. Seus esconderijos estão seguros por enquanto. Contudo, mantê-los assim vai lhe custar. Aguardo sua resposta, mas dessa vez mande um emissário mais bonito. Registros de pagamentos, um livro de contas, tem um símbolo aqui, um emblema de um planta, talvez? Os irmãos têm que ver isso. Eles têm que ver isso. Então eu vou mostrar para eles. Aiva, tá confortável aí? Aiva, eu achei uma carta. Tem um símbolo aqui. Seus homens acharam algo? Nada. E você? Isto. Conhece esse símbolo? A insígnia de Tona. Parece que ela negociava com Burgridge também. Ah, desgraçada. É a mercenária que se queixava com você em Repton, sim? Ela joga nos dois lados desta guerra. Ela pode ter contado coisas. Vendido os segredos. Sobre mim, sobre Repton. Nossos planos. Por que se importar com essas pompas? Faça uma nova coroa e meta na sua cachola. E pronto. Você é o novo rei. Não é assim que funciona. Não na Mércia. Mas a gente precisa mesmo do Burgridge. Tamworth é nossa. Burgridge desapareceu. Você já é rei. Só falta o título. Não importa. Enquanto o Burgridge estiver por aí, as pessoas vão chamar ele de rei. Ele precisa ceder a coroa a mim. Tona é a nossa única pista. Vamos falar com ela. Ver o que ela sabe. Prefiro dar de cara no meu machado do que falar com ela. Talvez ela melhore a opinião que tem de você. Temos o mesmo pai, Eivor. Mas a mãe dele era uma porca. Nos encontre no acampamento de Tona quando terminar aqui. E leve sua paciência. E o machado? Eivor? Uma palavrinha, se puder. Vá. Eu já te alcanço. Vou me juntar aos irmãos, Eivor. Nos encontrem na Tona. Meu filho contou o que aconteceu. Que Eivor pressionou ele a lutar. Ele disse que você interveio. E sem isso, você estaria de luto pelo seu filho. Ele não é um guerreiro. Não, mas deveria ser. Seja treinando ou na marra. Com o tempo, ele aprende. Mas não envolva o Eivor, se puder. Ele é a pessoa mais distante de um mentor. É, a paciência não tá no meu vocabulário. Mas machados eu tenho de sobra. Maravilha. Nova missão Negócios. A gente tem muita coisa pra fazer e conhecer no caminho. Mas muito em breve eu vou me reunir com o Sigurd. Pra gente poder ir até a casa da Tona. A verdade veio a Tona. Esse cara tá passando perto de mim. Vou focar. Uma casa comunitária da Neza. Onde o clã de Tona está. É, ela tá lá no alto daquela montanha. Pode ir até lá e tacar fogo em tudo. Pode ser divertido. Mas por hoje é isso. Muito obrigado a todos por terem assistido o vídeo. Vejo vocês na próxima. Um abraço. De lobo, marca de lobo. E vejo vocês na próxima. Até lá. En hún var rúvæm. Sagði, hann enda afjóðan ölvi með fjóðum höggum. Eikmann, sakna þann fyrhund. Megin, leiður gróða. Eigum nú að leggja neður eða erum nóg að hressa að fara út á hverju ári. Munu haugar okkar vera vel tilbúnir? Vi varum já, gamla og verk.